O carro dos bois ia para cima, levava os que a gente chamava cabaços de raposa, cabaços feitos em verga e levava os coelhos e as galinhas para a gente lá matar em cima. Às vezes, coitadinhos, suicidava-se pelo caminho, morria alguns, ficava-se lá acima, sangrava-se, era uma maravilha que já estava mais adiantada. E então, no percurso do nosso caminho, depois da Charneca, há ali um sítio que se chamou Casal Novo. Esse casal era sempre uma paragem obrigatória. Então, o pessoal lá edificou lá uma capela e todos os anos arranjam lanches para quando foi feita com a ajuda dos sírios, porque parava-se lá, dava sempre qualquer coisa, não é? E então foi feita com a ajuda do pessoal dos sírios. Eles, em concentração, ou pessoal, não é? Quando vamos para cima, paramos lá nessa capela. Tem sempre que comer, para estar, ok, vai, sumos e bebidas. Quando a gente lá vai, para-se sempre ali um bocadinho, antes de seguirmos para a moça de corte. É uma coisa que ficamos satisfeitos por saber que também contribuímos para uma coisa, não é? E então, o pessoal lá vai, para a moça de corte.